E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá, vem comigo. Olha aí, questão de número 3. Ele diz, apresenta a isomeria geométrica. Bora ver? Pente 2eno, letra A. Pente 2eno. 1, 2, 3, 4. Aqui, CH3, CH, CH, CH2, CH3. Essa tem, né? Essa estrutura tem sim. Porque você tem aqui, ó, esse ligante é diferente desse. E esses ligantes, eles são diferentes dos outros ali. Então, pente 2eno já é a resposta. Vamos? Mas bora ver o resto. Buta 1, 2 de Eno. 1, 2, 3, 4, 5. Penta 1, 2 de Eno. Não, né? Não tem como ter. Porque aqui os dois ligantes são iguais para começo de conversa, né? E não tem. Então, tá falso. Propeno. Propeno também não dá, né? Porque os dois ligantes do carbono da dupla são dois hidrogênios. Então, também tá falso. Tetrabromoetileno. Olha aqui. Não dá porque todos os ligantes são iguais. Iguais e para ter isomeria se estranhes, os ligantes devem ser diferentes. E terminar um 2 de metilbenzeno. Também não tem, né? Porque a cadeia não é aberta com dois ligantes diferentes. Então, a resposta é o pente 2eno, letra A. Questão bem legalzinha. A dificuldade é fazer as fórmulas, né? Mas o resto... Então, eu vou fazer as fórmulas e 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 Obrigado.